Oi, M2, e fala pra mim, cara, por que que tu escolheu logo os jogos mobiles, assim, pra cobrir notícias, dar dica e tal? Então, bora lá. Conforme falamos no início, eu iniciei o canal focado em games, antes eu, games retro, porque eu sempre gostei de jogar super Nintendo, jogar Mega Drive, enfim, eu sou uma pessoa antiga, eu tenho 31 anos, então eu peguei aquela época boa dos jogos lá. Eu comecei a fazer games retro, só que eu comecei também a ver o mercado mobile, o mundo mobile, eu vi os criadores de conteúdo mobile, eu falei, caramba, pô, legal, a comunidade mobile é muito boa, ela abraça, né, o criador de conteúdo e sempre tem coisa nova chegando. Eu comecei a trazer conteúdo de mobile, falei, ah, vou ver o que que vai dar no mobile aí, no celular. Eu comecei a trazer o, falar sobre PUBG, que veio a versão dele para o celular mobile. Comecei a falar de PUBG mobile, e comecei a ter um feedback bom. O feedback começou a crescer, ganhar inscrito, as views subindo, eu falei, poxa, eu vou dar continuidade aqui no conteúdo mobile. E eu vi que é uma galerinha bacana, o pessoal é, abraça muito, sabe, essa comunidade, muito boa. Que massa, que massa, tem algum vídeo específico, assim, que você acha que deu um boom no seu canal, que virou a chave para você decidir focar mais aí, né? Tem, 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 tem. É o Call of Duty mobile. Eu vou contar a história aqui de como eu iniciei no Call of Duty mobile, como eu comecei com tudo. Boa. É, pesquisando, sempre foi um cara que fica ali, ó, pesquisando, eu sou chato com isso, eu sempre fico ali buscando informações, eu gosto de trazer conteúdo, informações, é, gosto de deixar a galera informada. Eu, pesquisando e tal, vi um humorzinho de um possível COD, é, COD para celular. Eu, vou ser sincero com você, eu nunca, assim, fui um grande fã de COD. O COD que eu joguei, que eu fiquei apaixonado, que foi o único, foi o Ghost. Me desculpe, eu sei que o Ghost é... As pessoas marretam o Ghost aí. Cara, mas eu também não acho tão ruim assim, não. Tem piores depois. Tem piores. O modo de história do Ghost, top. Só que o multiplayer, a galera é uma reta, né? Não tem como. Então, o único COD que eu joguei foi o Ghost. Só que quando eu vi a notícia de um possível COD mobile, falei, caramba, a franquia COD é bem famosa. Não tem como, é muito famosa. Aí eu pensei, cara, esse conteúdo pode dar muito bom no meu canal. Eu vou começar a falar sobre COD. Só que eu fazia meus vídeos de COD e não sabia quase nada de COD. Falava muita besteira. Era muito engraçado. Aí eu tive que buscar os recursos, as informações, Hayashi e outros criadores de conteúdo pra conhecer mais sobre o COD. Eu tive que aprender muito sobre o COD. E fui, 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 fui trazendo informações. Eu entrei num grupo de Discord de uns gringos sobre COD mobile. Que eles conseguiam algumas informações lá. Eu falei, vou entrar nesse grupo de Discord aqui pra ver. Deixa lá, eu vou buscando informações, ok. Chegou um certo dia, eu chegando do trabalho de manhã. Eu abri o Discord. Eu vou chegar na história do vídeo. Porque o vídeo que mais raipou. Eu tô contando pra chegar. Vai lá, vai lá. Temos todo tempo do mundo. Tem que puxar a história. Eu de manhã, vindo do trabalho, abri o Discord no celular. Aí um cara colocou a sua notícia. Ó, é inglês lá. Galera, é o seguinte. Saiu um alfa do COD mobile aqui na Austrália. Ele era australiano. Eu acho que ninguém, quase ninguém sabia disso. Eu tava lá no Discord e eu consegui essa informação. Caramba, eu cheguei em casa desesperado. Dei um jeito de baixar VPN. Mudei a loja da Play Store pra Austrália. Consegui baixar o jogo. Cara, quando eu gravei o vídeo, quando eu botei no YouTube, veio gente de tudo quanto lado do mundo me perguntando no canal. Abri live meu canal com 10 mil pessoas. Tinha 3 mil pessoas me assistindo, 4 mil pessoas. Eu em choque. A live com 4 mil pessoas. Quase o pessoal no chat chovendo uma mensagem ali. Eu não sabia o que fazer. Eu tava desesperado. Nunca tive isso de tudo de jeito na minha live. Minha live de PUBG Mobile era 50 pessoas, 60 pessoas. Quando eu abriu do COD Mobile, explodiu. Aí foi embora. Meus vídeos tudo hypados. O que bombou mesmo o meu canal foi quando eu comecei a fazer live de COD Mobile. Quando abriu, quando lançou o Alpha Test. Eu fui, se não, um dos primeiros aqui na América Latina ou um dos primeiros do mundo a soltar vídeo. Porque, cara, veio um youtuber grande atrás de mim perguntando como é que jogava, como é que acessava o jogo, porque eles queriam conhecer o jogo também. Eles queriam testar o game. Foi muito bom, cara. Caraca, essa época foi muito boa. Foi aí que alavancou o meu canal e eu comecei a focar nesse jogo. Que eu gosto, eu amo o COD Mobile. Não tem como. O jogo é sensacional. Muito bom. Caraca, velho. Que da hora a história. A história, a história da hora. Foi um corre danado. Foi um corre danado. É, imagina. Sempre se tá se enturmando, se informando. Grupo dali, grupo de... Porque sempre tu vai conseguir algo ali naquele lugarzinho. Ah, não tem ninguém naquele grupo de Discord ali, não vou nem entrar. Mas ali que aparecem as oportunidades, as informações. Eu tenho muita amizade nesse meio de COD Mobile, né? Da comunidade mobile. Eu tenho muito contato. A galera sempre tá passando informação. Outra coisa também, inscritos. Sempre é bom manter contato com alguns inscritos, porque alguns inscritos, eles conseguem algumas informações que você não vai ter no momento. Ele tem, a gente passa. Eu tenho alguns WhatsApps de... de inscritos, que eles conseguem algumas informações e já me passam. M2O, consegui isso aqui, cara. Vê aí. Eu vou lá e... Não, beleza. Então, eu vou lá, pego a informação e faço o vídeo. Isso é bacana também. Ah, sim. Com certeza, cara. Contato e networking é tudo. É a palavra certa isso aí. Eu uso esse exemplo com todo mundo, porque, assim, antes de eu tentar viver de internet e tal, eu sou formado em design e edição de vídeo, né? E, cara, eu já trabalhei, sei lá, umas seis, sete empresas diferentes. Literalmente, todas as empresas que eu trabalhei foi por indicação, sabe? Então, olha a importância de você conhecer pessoas, né? De trocar contato, trocar essas figurinhas igual tu falou, cara. Bom mesmo. Eu tenho muita amizade no meio da comunidade mobile. Muita, muita mesmo. Tanto de inscritos como de criadores de conteúdo. É sempre bom fazer amizade. Ah, o fulano faz a mesma coisa que eu. Eu não vou falar com ele, não. E não sei o quê. Eu vou fazer o meu aqui, não. Não, eu tenho amizade ali com a galera, porque sempre é bom ter essa amizade. Porque uma hora você vai precisar de um, apesar de outro, aí você é aquele cara fechado, sabe? Aí a tendência é só ficar pra trás. Ah, sim, com certeza. Certeza. E do Codemobile, assim, você é o maior do Brasil ou tem alguém, assim, que tem mais números e tal? Maior, não. Tem o Montalvão. Ele tem aí, quase, se não me engano, dois milhões de inscritos. Ele também traz conteúdo de Codemobile. Mas focado, assim, focado, eu sou um dos maiores. Porque o meu canal é 99% focado em Codemobile. Também tem o meu amigo, o Japa Tamashiro. Tem também o Vinicius, que tá chegando forte, que tá quase pegando 100 mil. Tem o Highlander. Tem também o Evandrão. Tem uma galerinha boa. Tem também... Ah, tá esquecido o Petros. Também tem o Petros, também, que é um grande amigo, também. Tem uma galera legal aí. Mas eu sou, assim, um, dois maiores. Eu fui o pioneiro, né? Eu falo que eu... É por isso que os caras me chamam de vovôzão ou paizão do Codemobile. Eu fui o primeiro a trazer o conteúdo aqui, que sempre continuou, nunca desistiu do jogo. Aí eles me chamam de papazão do Codemobile. Eu sou o mais velho aí. Justo, justo. E aí E aí Obrigado.